Depois desse caso no contorno sul de Apucarana, um veículo capotou no contorno norte da cidade. Tiago Henrique Ribeiro teria perdido o controle do veículo ao desviar de um buraco. O carro parou desse jeito. Três pessoas estavam no automóvel. Uma delas foi encaminhada ao hospital, mas apenas para uma avaliação melhor. O pessoal voltava de um pesqueiro. O caso está sendo investigado. E atenção, tragédia em Marialva. Uma mulher morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas num acidente que aconteceu ontem à noite. Foi numa estrada rural. O que chama atenção é que segundo os socorristas, todos os ocupantes do carro estavam sem o cinto de segurança. A caminhonete Mitsubishi Pajeiro ficou totalmente destruída. O veículo seguia pela estrada a Caraná, quando a motorista perdeu o controle da direção. Renata Fisco de Souza, de 32 anos, foi ejetada da picape e morreu na hora. Outras quatro pessoas da família, incluindo um adolescente, tiveram ferimentos graves e foram encaminhadas a hospitais da região. No início de janeiro, o Tribuna da Massa mostrou uma reportagem sobre o aumento de 150% no número de acidentes em Marialva em relação ao ano anterior. Um dos destaques da reportagem de Erickson Rezende era justamente o pouco uso que os moradores da cidade faziam dos equipamentos de segurança. Esse costume que alguns motoristas de cidades pequenas têm, de dirigir sem usar o cinto de segurança, pode pesar no bolso. A multa é considerada grave, custa R$ 195,23, além do condutor levar cinco pontos na carteira de habilitação. As principais causas dos acidentes sem vítima é a desatenção, é a imprudência das pessoas que muitas vezes dirigem falando ao celular, desatentas ao trânsito.